Boa noite a todos. Então, hoje à noite nós vamos ter o seminário do Alencar, que vai nos apresentar índices de vegetação e sua aplicação na fertilização nitrogenada de culturas de grãos. Alencar, a palavra é sua, boa sorte. Muito obrigado, professor. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Está em tela cheia? Tela cheia. Certo. Boa noite, então, a todos. Meu nome é Alencar, eu sou formado no curso técnico em geoprocessamento e também no curso superior de tecnologia em geoprocessamento, lá no Colégio Politec, na Universidade Federal de Santa Maria. E atualmente, então, eu estou fazendo mestrado em agricultura de precisão, também lá no Colégio Politec, na Universidade Federal de Santa Maria. Estou fazendo a minha dissertação, então, do mestrado com índices de vegetação aplicados a diferentes doses de nitrogênio. Deixa eu só tirar aqui, que está aparecendo uma telinha. Estou fazendo a minha dissertação, então, índices de vegetação aplicados a diferentes doses de nitrogênio na cultura do tabaco, onde a gente está desenvolvendo, então, a minha dissertação aqui na cidade de Agudo, juntamente com o professor, doutor Lúcio de Paula Moral, que é o orientador do trabalho. Então, a proposta do professor Telmo era de fazer um trabalho, então, relacionado ao manejo de sítio. Então, eu resolvi, então, conciliar os dois trabalhos com a minha dissertação. Então, a titulação do meu trabalho, então, é índices de vegetação aplicados a diferentes doses de nitrogênio em culturas agrícolas. Uma revisão. Em boa parte das culturas agrícolas, então, o rendimento da produção é limitado, principalmente, por fatores de baixa disponibilidade nutricional e o fornecimento de água, comprometendo, então, processos relacionados com o crescimento e desenvolvimento das plantas. Um dos nutrientes fundamentais ao desenvolvimento das plantas é o nitrogênio, assim como o fósforo e o potássio também. Mas o fundamental, então, é o nitrogênio. O manejo correto desses nutrientes pode apresentar efeitos expressivos no aumento da produtividade, bem como contribuir para a redução dos custos da lavoura. Esse, então, é o princípio básico da agricultura de precisão, né? O aumento da produtividade com menor custo de produção. Nesse sentido, então, cria-se uma oportunidade para a aplicação das modernas técnicas de agricultura de precisão, como forma de aperfeiçoar a gestão desses sistemas, quanto à utilização de práticas de manejo e a minimização de custos da produção, trazendo, então, resultados que satisfazem a necessidade exigida pela cultura. São várias as formas, então, de se fazer a coleta de índices de vegetação. Esse aumento remoto, então, ele tem sido utilizado em diversos estudos sobre manejo específicos, com parômetros biofísicos em plantas, permitindo, então, o entendimento de processos chaves ligados à condição nutricional da planta. Para tanto, vários sensores e índices de vegetação, então, específicos, provenientes desse tipo de informação, têm sido utilizados nas diferentes doses de nitrogênio nas culturas agrícolas. O objetivo desse trabalho, então, é realizar uma revisão bibliográfica acerca das principais tendências que surgiram entre os anos de 2015 a 2020. Eu refinei essa pesquisa para os últimos cinco anos, pelo fato de existir vários trabalhos relacionados a índices de vegetação e adubação nitrogenada, desde o início, lá do princípio. Mas, como é um tempo curto, então, eu tive que refinar essa pesquisa. São vários trabalhos que têm, né? Então, eu refinei essa pesquisa nos últimos cinco anos, que é a atualidade agora, né? Ver o que está surgindo na atualidade. Então, eu vou destacar as diferentes aplicações e suas perspectivas futuras sobre índices de vegetação aplicados a diferentes doses de nitrogênios. Bom, focando no tema, então, fez-se uma busca de dados em portais de periódicos e revistas, selecionando, então, um total de 21 artigos publicados durante esse período. Foram utilizadas, então, bases de dados como portais de periódicos da CAPES, SCOPUS, Web of Science, MDPI, Elsevier e anais de ciposos e congressos da área. Foi tuito, então, de buscar dados atualizados sobre o tema. Os termos, então, utilizados nas buscas foram acompanhados pelas expressões índices de vegetação e doses de nitrogênio. Também com coisas similares, como, por exemplo, adubação nitrogenada e afins. Então, afim de refinar essa pesquisa ao tema central desta revisão. Aqui eu fiz, então, um gráfico do volume de publicação desses artigos entre esse período. Então, a gente pode falar que houve um aumento significativo nas publicações sobre o tema, onde impacta, então, diretamente na produção agrícola do mundo. Lá em 2015, então, eu encontrei três artigos que relacionaram esses assuntos. 2017 já subiu para 4, 2019 já subiu para 6 e, até o momento, agora, julho de 2020, então, já haviam dois artigos publicados. Provavelmente, até o final do ano, então, tenha mais artigos, né, que eleva, vai elevar esse valor ali em 2020. Vale ressaltar também, então, aqui que eu utilizei 16 artigos em português, no idioma português, e cinco deles em inglês. Não significa que eles são estrangeiros. Na verdade, aqui eles estão na linguagem inglesa. Aqui até tem um em inglesa do professor Thelma. Então, são 16 artigos em português e cinco na língua inglesa. Várias foram as culturas, então, que a gente pôde observar que os artigos apresentavam, mas me chamou bem a atenção aqui que a cultura do milho ganhou aqui em primeiro turno com 52%. Então, a cultura do milho, vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo muito bem. É que está tudo quieto aqui, estranhei. A gente pode observar, então, continuando, que o milho, então, teve 52% de todos os artigos, né, então, passou da metade das pesquisas que trabalhavam, então, com o milho. Todos esses artigos, então, dentro de todos eles, então, também teve 24% do trigo, feijão com 9%, agudão, cevada e forragem com 5%, aproximadamente um artigo cada um. Vale destacar aqui também que existem outras culturas, como soja, sorgo, entre outros. Porém, no período que eu estou analisando aqui, não houve pesquisas relacionadas a doses de nitrogênio e também de índices de vegetação. Pode acontecer que eu acabei não vendo algum deles, pesquisando algum deles, mas, a princípio, pelo que eu pesquisei, não havia. Então, um fato pode acontecer que dessas culturas já foram analisadas, já tem muita coisa sobre índices de vegetação e doses de nitrogênio, ou então, ninguém ainda pesquisou. É o caso do meu tabaco lá, que eu estou fazendo a minha dissertação. Recentemente, não tem muitos dados que relacionam esses dois temas. Um, pelo fato da cultura do tabaco ser uma coisa negativa, mas a gente já está tentando elevar isso aí, porque o tabaco não está sendo utilizado somente para o fundo, e sim para outras coisas também. Então, a gente quer levar isso para 150 mil famílias que trabalham com a cultura do tabaco. O que pode ser o caso de outras culturas aqui também. Mas me surpreendeu bastante com a quantidade de trabalhos e testes que foram feitos com o milho aqui, 52%. Além disso, então, eu utilizei também uma triangulação das palavras-chave, as principais palavras-chave que esses artigos continham. Aqui foram utilizadas palavras-chave que contêm lá no resumo e também palavras-chave que haviam no título, porque geralmente o autor coloca palavras-chave no título e não coloca no resumo lá embaixo. Então, foram utilizados os dois. Vale destacar também que aqui eu fiz uma padronização, porque alguns, por exemplo, apareciam adubação nitrogenada, doses de nitrogênio, nitrogênio. Então, eu fiz uma padronização dos dados, fixando uma palavra fixa para todos, por exemplo, adubação nitrogenada. Então, a gente pode perceber aqui que adubação nitrogenada, índices de vegetação, obviamente apareciam em todos eles, os 25 artigos. Mas vale destacar que também estão algumas palavras-chave, como produtividade, censuramento remoto, agricultura de precisão, sensores, teor de clorofila, taxa variável, análise multivariada, imagens digitais, população de plantas, variabilidade espacial e condutividade elétrica. A gente pode ter uma base, mais ou menos, do que todos esses artigos trabalhavam. Outra coisa que eu encontrei aqui também foi os índices de vegetação mais utilizados e testados. E aí veio outra, para mim, até novidade, porque o NDVI foi o índice mais testado e mais utilizado dentre todos eles, de todos os artigos analisados, né? Seguido, então, de NDRE e GNDVI. Vale destacar aqui também que muitos dos artigos utilizavam mais de um índice de vegetação, até mesmo, muitas vezes, comparando um com o outro. Mas o NDVI, então, aqui teve uma surpresa de 17 artigos que trabalhavam diretamente com ele, né? Tanto positivamente, como também, às vezes, não sendo tão apropriado para tal cultura, né? Então, a partir daí, eu trouxe alguns artigos para a gente dar uma olhada de cada cultura e trazer para vocês um pouco sobre o que cada autor encontrou. E até mesmo, como eu li, não todos eles, mas uns 15, mais ou menos, artigos que me interessaram muito, então, trazer também para mim a dissertação, né? Então, na cultura do algodão, Trevisão e Etal 2015, que avaliou, então, o desempenho dos índices NDVI, NDRE, CCI e MTCI, com doses de nitrogênios aplicadas em algodão, demonstrou, então, que o índice de vegetação que apresentou maior capacidade em predizer a resposta do algodeiro foi o índice de clorofilia terrestre MEREs. Então, a gente pode ver que o coeficiente de correlação dele aqui deu 0,76, com o que maior deu, então, aos 60 dias de emergência, que é o que o produtor geralmente coloca lá a adubação, né? 50, 60 dias. Então, o MTCI, então, foi o que teve maior coeficiente de correlação, seguido, então, de CCCI, NDRE e, por fim, então, o NDVI. Então, o autor ressalta lá que as menores correlações com a dose de nitrogênio foi do NDVI. Porém, ele apresentou, então, maiores correlações com a condutividade elétrica. A gente teve uma aula, então, com o professor Thelma sobre condutividade elétrica. Então, a gente pode olhar que o NDVI, então, correlacionou as maiores correlações, né? Seguido, então, de NDRE, MTCI e, por fim, então, o CCCI. Já na cultura do trigo, então, Hissini, ao 2015, demonstrou que o NDVI obtido por ambos sensores, tanto ativo como passivo, apresentou relação direta com a produtividade para os três estágios fenológicos da cultura do trigo. Então, os três estágios fenológicos que ele usou aqui e os cultivares, os quatro que ele utilizou aqui. Então, ele possibilitou, então, a elaboração de modelos de estimativa da produtividade desde o início da cultura desenvolvida, né? Então, ele conseguiu fazer, então, a estimativa de produtividade elaborando modelos, então, né? Além disso, então, para a Vião etal 2017 e Prando etal 2019, os valores de NDVI correlacionaram-se positivamente com as doses de nitrogênio e a produtividade na cultura do trigo. Já na cultura da cevada, então, Trentin relata que NDVI avaliado ao longo do como estima, então, de forma adequada a biomassa da parte aérea de genótipos de cevada, expressando, então, a resposta dessa cultura a doses de nitrogênio. A gente pode observar que aqui no perfilamento ele fez o teste F, né? Então, alguns deles deu não significativo. Já no alongamento do como, que foi o resultado que ele teve lá, que ele demonstrou, todos eles deram significativos, tanto para 5, para 1 e para 0,1%. Todos eles, então, deu significativo. já na cultura do feijão, então, a Sandrine et al identificou que o estágio fenológico com maior acurácia na estimativa das produtividades do feijão é o de enchimento de grãos, chamado, então, R8. A curácia da estimativa da produtividade de grãos do feijoeiro por meio de índices de vegetação é maior que a produtividade da biomassa. Esse é, então, o dado que ele encontrou, né? E os índices de vegetação NDVI e IRVI não apresentaram diferenças relevantes na curácia da estimativa do feijoeiro. Então, foi esse o resultado que ele encontrou lá, né? O NDVI e o índice IRVI não apresentam diferenças na cultura, avaliando a cultura do feijão. Além disso, Sandrine, em 2019, que publicou outro artigo no mesmo ano, demonstrou que o índice de vegetação NDVI, então, ele apresenta maior precisão na definição da dose do que o índice de clorofila terrestre, o ICC, da cultura do feijoeiro. Já na cultura da forragem, então, Pinguello, etal 2020, um artigo bem recente, achei bem interessante o artigo dele, retrata que a utilização de índice de vegetação como índice NDVI pode ser utilizada para a estimativa da produção de forragem, sendo esse método mais eficaz para situações em que se havia uma grande área ou grande intervalo de tempo, caso, esse demandaria maior esforço caso fossem utilizadas apenas medições diretas. Aqui ele retrata, então, mais a parte de imagens de satélites, o foco dele era essa, onde ele aplicou o NDVI, e viu que ele pode ser utilizado para a estimativa da forragem. ele também ressalta, então, que deve ser levado em conta a resolução espacial e temporal da fonte de dados que serão utilizadas, sendo, então, a resolução espacial, então, o mínimo de abrangência, ou seja, o tamanho do pixel, né, da minha imagem, e a resolução temporal, então, o intervalo de tempo, a frequência que o satélite, então, a plataforma, retorna no mesmo ponto, né. ele ressalta também que atualmente existem várias plataformas disponíveis, algumas delas gratuitas e outras pagas, geralmente, as gratuitas apresentam uma resolução espacial inferior, né, uma resolução espacial com pixel maior, e a temporal, então, com menos frequência, né, já as pagas, então, elas apresentam uma resolução espacial maior, né, mais detalhes, e a temporal, então, com maior frequência, ou então, mesmo, agora, que está avançando, então, as imagens de drones, né, drones ouvantes. Já na cultura do milho, a gente encontrou vários artigos lá na cultura do milho, acho que foram 11, 11, se eu não me engano, 12, então, eu achei vários interessantes, muito, trouxe muito para a minha dissertação, para avaliar algumas coisas, mas a que mais me chamou atenção foi essa do Rosa, que é ao 2020, um artigo bem recente, acho que foi publicado em março de 2020, isso, então, ele afirma aqui que é possível estimar o peso seco que é nessas duas colunas aqui, das plantas de milho e de ordem nitrogênio, que é nessas duas colunas aqui, nas folhas através do processamento de imagens aéreas multispectrais, obtidas, então, a uma altitude de 30, 60, 90 e 120 metros, usando, então, os índices de vegetação espectacular, NDVI e NDRE, no estágio, então, V6 da cultura do milho. interessante que ele observou, então, em seu estudo, que as duas maiores altitudes, a 90 e a 120, obtiveram os melhores resultados quando em comparação com altitudes mais baixas, então, até estive conversando agora com o professor Lúcio, para a gente ver se consegue fazer a cultura do tabaco aqui também, diferentes alturas levou para ver se a NDVI e a RE vai dar diferença. Então, aqui, ele conseguiu fazer o coeficiente de determinação R2, onde a gente observa, então, que as altitudes de 90 e 120 obtiveram, então, um coeficiente de determinação maior, 0.98, 0.96, 0.96, 0.96, 0.96. Oi? Alencar, caiu, caiu, você vai ter que colocar de novo. Onde parou? Bem nessa parte da altura do voo aí. Tá. aparecendo aí? Sim, está aparecendo. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, então, ele encontrou no, deixa eu só fechar aqui, no artigo dele, então, que as duas altitudes maiores, a de 90 e 120 metros, tiveram, então, um coeficiente de determinação maior, na base de 0.9 para cima. Já as duas altitudes mais baixas, de 30 e 60, tiveram um coeficiente de determinação menor, então. Esse, ele fez, então, pelo teste F, então, a 5% de significância, né? E todos eles deram, então, significativos. Considerando, considerando, então, a referida pesquisa com o tema, concluí-se que a altura, a cultura, e o índice mais estudado e testado pelos artigos em geral, é a cultura do milho, e o índice, então, o NDVI, respectivamente. E que a melhor faixa para obtenção de bandas espectrais para a formulação do índice de nutrição de nitrogênio, está localizado, então, entre 600 nanômetros e 800 nanômetros. Posição, então, que eles falam na literatura, então, como borda vermelha. É uma região, então, importante na estimativa de parâmetros bioquímicos e biofísicos por meio de dados espectrais. Essa faixa, então, ela tem se utilizado, então, para extração de comprimentos de onda, relacionada, então, com o estresse por deficiência nutricional da planta, ou seja, então, para identificar o estado da saúde da planta, além, então, de descrever mudanças fenológicas, estimar biomassa verde e rendimento da cultura e outras aplicações. Existem, então, várias formas, também, para coletar, então, os índices de vegetação nas culturas e o uso, então, de câmeras fotográficas digitais, com sensor infravermelho ou outros sensores, apresentam, então, um futuro promissor, devido às altas correlações com o espectro radiômetro e semelhança das regressões encontradas, porém, necessitam, então, de cuidados especiais em relação à luminosidade, tempo de exposição e distância focal para se capturar as imagens, pois este fato gera, então, alto coeficiente de correlação diminuindo a precisão dos resultados encontrados. Aqui, também, até quando a gente vai fazer o voo, a gente toma muito cuidado para ser exatamente entre as 11 e as 12 horas por causa da luminosidade. A gente tem um mato de eucalipto próximo da minha área, então, a tarde faz sombra, então, a gente precisa tomar esse cuidado, e provavelmente para imagens fotográficas de outras finalidades, também, a gente precisa ter muito cuidado na hora da coleta. Se a gente coletar um dado errado, provavelmente, então, todos os resultados adiante, então, podem estar com problema. Essas foram minhas referências consultadas, todas elas, 21 artigos. E era mais ou menos isso. E era mais ou menos isso.